O Ministério da Justiça está a socializar a aplicação de regime aberto aos reclusos nos estabelecimentos prisionais existentes. Este regime permitirá os recursos para ter o acesso à educação, entre outras atividades cívicas. O regime aberto está a ser estipulado no Decreto de Lei nº 14, barra 2014, que concede oportunidade aos reclusos para aceder à educação, entre outras atividades cívicas. Após ter socializado o regime junto das entidades de Estado, o Vice-Ministro da Justiça, José Edmundo Caetano, defendeu que o Executivo está a analisar a aplicação deste regime aberto. De acordo com o Defensor Público, Câncio Xavier, a legislação será aplicada aos reclusos que cumpram um terço da pena de prisão. Câncio Xavier defendeu que o regime aberto possa ajudar a formação caráter dos reclusos e contribua ao processo de desenvolvimento nacional. João Aníbal, Alessandre dos Santos, RTTL. Câncio Xavier, Alessandre dos Santos, RTTL.